A Agência Nacional de Vigilância Sanitária solicitou alterações nas bulas das vacinas da Janssen e da AstraZeneca para incluir uma contraindicação e informou que a bula da vacina Pfizer também deverá ter alterações a pedido do laboratório. Vamos ao Palácio do Planalto saber os detalhes com Márcia Fernandes? Márcia Fernandes, bom dia pra você! Oi Renata, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, a Anvisa solicitou aos fabricantes da Janssen e da AstraZeneca a inclusão dessa informação dentro da bula que é a contraindicação para quem tem algum tipo de histórico em relação a síndrome de extravasamento capilar. Esse é um evento adverso muito raro, mas que já foi relatado em outros países e que é a investigação aqui no Brasil em relação a um caso desse também que é dessa pessoa ter desenvolvido essa síndrome depois da vacinação. As pessoas que tomaram as vacinas da Janssen e AstraZeneca que sentiram um inchaço rápido dos braços e das pernas sensação de desmaio ou algum tipo de aumento de peso repentino devem procurar assistência médica imediata porque são os sintomas dessa síndrome de extravasamento capilar. E sobre a vacinação de adolescentes, Renata, a Anvisa informou que a Pfizer solicitou a inclusão na bula da possibilidade de vacinação dos adolescentes das pessoas acima de 12 anos e que a Anvisa já autorizou para esse grupo. A competência para solicitar a inclusão de novas indicações na bula é do laboratório que deve ser fundamentado em estudos que comprovem a segurança e a eficácia. Por enquanto, aqui no Brasil, só a Pfizer tem essa autorização. A gente tem essa autorização.